Uma Luz Brilhou Em meu caminho Quando eu ia triste sozinho Quando eu olhei para a cruz Nela eu vi Jesus Foi um minuto só Do seu olhar Foi um minuto só Um minuto só Foi um minuto só Do seu olhar Tudo em mim mudou Em mim o sol brilhou Foi um minuto só Do seu olhar Jesus marcou A minha vida Nunca mais Eu serei o mesmo Foi um minuto só Foi um minuto só Foi um minuto só Do seu olhar Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Em mim o sol brilhou Foi um minuto só Foi um minuto só Foi um minuto só Do seu olhar Tudo em mim mudou Em mim o sol brilhou Foi um minuto só do seu olhar Foi um minuto só, um minuto só Foi um minuto só do seu olhar Tudo em mim mudou Em mim o sol brilhou Foi um minuto só do seu olhar Foi um minuto só do seu olhar Foi um minuto só do seu olhar